Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer reforço de conteúdo. Quer dizer, na verdade, estamos fazendo reforço de conteúdo do assunto frações algébricas. Vamos fazer mais uma. Diz assim, efetue A mais B mais C sobre 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Isso multiplicado por quem? AB mais AC mais BC. Tudo isso sobre 1 sobre AB mais 1 sobre AC mais 1 sobre BC. Estamos vendo letra e denominador? Estamos, claro que estamos, não é isso? E a gente vai perceber o seguinte, olha, é fundamental que esse A, que esse B e que esse C sejam diferentes de zero. Para que esteja, isso é válido, será válido, será válido. Todas as demais, todas as 6 frações aqui serão válidas. Perfeito, então, gente? Está claro? A, B e C precisam ser diferentes de zero. Está claro, então? E vamos trabalhar? Vamos lá, gente. Tem 5 itens, um deles será o verdadeiro. Bom, inicialmente a gente vai ver o seguinte, olha, eu tenho que fazer primeiro essa primeira fração e depois essa segunda fração. Na primeira fração eu precisarei saber o M e MC entre A, B e C. E a gente sabe que é justamente o produto entre eles, A, B e C. Na segunda fração precisaremos saber o M e MC entre AB, AC e BC. Não é isso? Recordando rapidinho que é M e MC, é o produto de todos os fatores. Então, vai entrar o A, B e C e elevados aos menores expoentes. O menor expoente do A é 1, do B é 1, do C é 1. Ou seja, o M e MC é exatamente igual ao anterior. O M e MC entre AB, AC e BC também é ABC. Perfeito? E vamos começar a trabalhar. Está certo? Primeiro vou fazer a primeira parte, o primeiro fator, depois o segundo fator. Está certo? Olha só, o ABC, o M e MC, ABC por A da BC, por B da AC, por C da AB. Perfeito? Dividindo, não é isso? E agora eu vou partir para quê? Para multiplicar, perfeito? Mas antes vamos fazer a segunda fração também, não é? Olha só, ABC dividido por AB da C, por AC da B e por BC da A. Perfeito? E agora eu vou partir para fazer as multiplicações. Isso eu tenho A mais B mais C. Sobre quem? BC, BC vezes 1, BC. AC vezes 1, AC. AB vezes 1, AB. BC mais AC mais AB. Perfeito? Isso tudo sobre quem? ABC. Não vamos desaparecer com esse denulador não, por favor, né gente? Não podemos desaparecer com esse denulador. Certo? A segunda fração, olha lá. C vezes 1 dá C, B vezes 1 dá B, A vezes 1 dá A. C mais B mais A também sobre o MMC, ABC. Perfeito? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar o seguinte, eu estou dividindo aqui. A mais B mais C dividido por BC mais AC mais AB sobre ABC. A gente sabe que dividir é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda fração. É isso que eu vou fazer. A mais B mais C que multiplica quem? O inverso da segunda, do denominador. ABC sobre BC mais AC mais AB. e farei exatamente a mesma coisa na nossa segunda fração algébrica. Ou seja, eu tenho quanto aqui? AB mais AC mais BC que multiplica quem? O MMC. Na inversão, vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. ABC sobre A mais B mais C. Vamos indicar essas multiplicações? Eu tenho assim, A mais B mais C que multiplica ABC sobre BC mais AC mais AB. E na segunda fração, eu tenho AB mais AC mais BC que multiplica quem? ABC sobre A mais B mais C. E aqui eu percebo um detalhe interessante, eu vou cortar quase tudo. Quer ver? A mais B mais C, eu vou cortar com esse denominador A mais B mais C. AB mais AC mais BC, eu vou cortar com o mesmo BC mais AC mais AB que está presente no outro denominador. Só a ordem é diferente. Olha só. BC, AC, AB. Cadê? BC está aqui, AC está aqui, AB está aqui. Só tem uma troca de inversão, eu posso cortar perfeitamente. Perfeito? O que sobrou? Na primeira fração, ABC. Na segunda fração, também ABC. A vezes A, A². B vezes B, B². C vezes C, C². Não é isso? Lembra que os denominadores, todos eles apareceram. Ficou 1 e ficou 1. Olha lá. ABC vezes ABC dá A², B², C². E a nossa resposta correta está na letra B. Perfeito? Olha lá. A², B², C². Resposta certa. Letra B. Nessa interessante questão, né? Diferente. A gente parece que ela vai levar um resultado muito mais esdrúxulo, é muito mais estranho. E aparentemente será muito mais difícil. Mas na verdade a gente acabou, foi cortando tudo e ficamos apenas com A², B², C². Que eles falaram, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, uma escola técnica ou uma escola militar, não deixe de visitar o nosso site, o www.matematicamutofácil.com. Um site que contém mais de 200 páginas e o importante, é um site totalmente gratuito e focado no ensino fundamental. Então você que está se preparando, gente, não deixa de visitar não. Eu garanto a vocês que vale e vale muito a pena. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você clicando nesse link, esse link é que vai te inscrever no nosso canal. Você vai clicar nesse link, esse link vai te levar à página e quando você está nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, ou seja, quer ser avisado. Queira ser avisado, marca esse quadradinho e a partir daí, todo momento que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.